Vamos fazer evento sazonal? Boa tarde, gostoso. Boa tarde, menino. O que é isso, rapaz? Já começa. Ó, deixa eu ver aqui primeiro a loja do Forzaton, que eu sempre esqueço. O que tem no Forzaton? O Forzaton tá fraco. Esse carro aqui, só pra você fazer... Ah, eu não tenho nenhum carro pra não fazer radar de velocidade. Pega esse carro aqui que deve quebrar um galho. 300 Forza Points tá barato. Esse aqui, né, pra quem não gosta e quer colecionar é bom. Parece que ele até na classe é um carro bom esse carro aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui. O que que tem no Super 7? O que que tem no Super 7? É, aqui a gente tem um Escort de Rally. Pra quem gosta de Rally, é um carro interessante. Bora fazer aqui, é... Ó, a gente vai pegar o Divo. Carro muito bom na chuva, tem tunagem compartilhada. Minha e do X1 Biel é muito bom, tá? Vamos ver esse aqui. Tire uma foto de qualquer Hot... Hot... Personalizados na igreja da Broadway. Hot Hodes. Aperta o Y aqui na garagem. Vamos procurar aqui os Hot Hodes. Hot Hodes e personalizados. É isso mesmo. É isso aqui mesmo. Tem esse monte de carro feio aqui, ó. Eu não gosto desses carros aqui, não, viu? Vou pegar qualquer um. Vou pegar esse carro aqui, o Belrei. É... A igreja da Broadway. Deixa eu desativar tudo aqui. Deixar somente evento sazonal. Pra ficar mais fácil da gente visualizar. A igreja da Broadway fica aqui, não fica... Ah, aqui a Broadway tá vendo? A igreja da Broadway, acho que fica bem aqui perto, ó. Vou ficar aqui. Ó lá na frente lá, ó. Vamos tirar a foto aqui. Já tô na frente da igreja. Easy. Beleza, tiramos as fotos aqui. Vamos ver o próximo aqui. Isso aqui é corrida online em equipe, né? Isso aqui é jogos. Vamos fazer essa placa de perigo aqui. Pelo amor de Deus. Que isso? Ah, meu pai. Vamos ver se o Baja vai. Pegar uma distância boa. Baja é S1. Eu vou tentar com S1. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou olhar aí. Eu acho ele pesado demais pra fazer isso, velho. 280, caraca, velho. Uai, deu 284. Ele conseguiu. Caraca, Baja classe S1. Tonagem compartilhada. Toyota Baja, pai. Aqui foi o Toyota Baja, né? Vamos ver, então, essa área de velocidade aqui. Tem que passar aqui com a média de 169, né? Quilômetros. Deixa eu pegar uma distância boa aqui, ó. Essa aqui é a Diablo GTR. Essa tonagem aqui é a versão de pneu de rally, tá? Vixe, eu entrei meio mal. Diablo GTR. Diablo GTR classe S2. Ford Roonig RS200 também consegue fazer isso aqui. Posh Kaiman também consegue. GTS que só tem no leilão. Bom, deixa eu ver aqui o próximo. Aqui é um radar, né? Tem que passar aqui 225. Bora. Ih, não. Com a Diablo é easy. Com a Diablo é easy. Diablo GTR. Lembrando, pneu de rally, tá? Essa versão aqui é muito boa na classe S2, na chuva e no inverno. Agora são as corridas. Vamos fazer essa aqui primeiro. Nossa, é só corrida, né? Classe D, sabia? Bora entrar nesse evento aqui. Olha só, eu vou deixar compartilhada a tonagem desse Escort RS1800. Compartilhada aí pra quem quiser fazer esse evento. Bora lá, gente. Lembrando que a tonagem já está compartilhada. Se aparecer duas lições, pega aqui e tem mais manobra. Tá bom, né? Quem não... Quem é do PC tem que baixar a atualização, né? Se não aparecer o evento sazonal. Não, ontem o menino falou... Muka, eu fiz o evento sazonal inteirinho e só deu 79%. Aí eu falei pra ele... Você fez a corrida ranqueada e os rivais mensais? Não. Ué, então você não fez tudo aí. Ué. Gente, eu não entendo. Os caras querem que eu faça mágica? Não fez tudo. Eu fico perdidinho procurando... É classe D. Essa aqui é classe D. Eu já fiz duas corridas. Essa aqui é a terceira. Mas o carro até que está rápido. E é rally, né? Rally é divertido. Meu Deus. As pistas de rally do Fozze são da hora, né? Pra mim, esse Fozze aqui é o melhor de todos que já foi lançado, na minha opinião. Eu gosto muito dessas pistas que tem muita curva, estreita. O pessoal gosta muito do Horizon 3, né? O problema aqui é o modo online, né? Que é todo cagado. Mas, assim, campanha, offline, eu gosto muito desse jogo. Eu acho muito legal. Ah, você... É, tem muita gente que gosta do Horizon 2. Eu acho legal o Horizon 2, que ele tem essa... Ele é... Ele tem essa pegada aqui do Horizon 4. Das pistas com muita curva, estreito... Na Europa... Escuta o motor do Rimac. Rimac? Ah, entendi. Mas o... O problema do Horizon 2, na minha opinião, é que tem muita corrida de cross aí. Você está correndo de boa com a sua Ferrari no assalto, de repente você entra na corrida de cross. E aí, eu acho que tem muita corrida de cross. Aquilo ali, pra mim, meio que... Né? Toda vez que chega algo novo no Forza, eles exageram, né? É que nem o pessoal passou do limite aqui na questão de inverno. O Forza Motorsport 6 e 7 só chove. Então, eles exageram um pouco nessa questão. Ó, evento concluído. Ganhamos aqui o lance, ó. Vamos ver aqui o próximo. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. É de cross classe A, vai. Bora entrar aqui no evento de cross. Eu vou deixar compartilhado. Tomara que esteja a BMW X6. Se ela não estiver compartilhada, dá uma olhadinha na F-150 2011. Esse aqui é a certeza. Esse Jeep aqui é a certeza que está compartilhado. E essa Range Rover também. E esse aqui, ó. Trial Cat, está compartilhado também. Eu acho que eu vou com ele. Eu vou com ele. Então, vamos lá. Tornagem está compartilhada, hein? Gostei desse carro. As duas primeiras corridas foram fáceis. Ah, meu Deus. Corrida de cross é triste. Aqui eu tenho que ficar de olho no mapa. Eu não gosto de ficar esses pulos aqui, velho. Eu matei o cabrito. Rapaz, rapaz. Olha o cabrito aí, rapaz. Ih, velho. Rapaz. Eu estou lascado e bama. Eu acho que o parceiro me cabrita ali. O Vomba conseguiu escrever. O Vomba conseguiu escrever. Nossa. Vamos, vamos. Acelera, acelera. Show de bola, mano. Show de bola, galera. Concluímos aqui. Esse aqui foi rápido, hein? Classe A está até de boa. Está de boa. Não é cabrito aquilo lá? Ó, ganhamos o carro aqui, o Hammer. Aquilo lá não é cabrito, não? Ah, entendi, então. Vamos ver o próximo aqui, galera. Agora vamos fazer o evento aqui para ganhar o Jeep. Ah, é S1. Nossa, cross S1. Meu Deus. Vamos entrar aqui no evento. Ó, tem esse carro aqui que é bom. Tem um Jeep de novo. Ah, o Baja. Cara, tem um Baja do pacote de boas-indas e o outro Baja. Eu vou de Baja, velho. Baja é bom. Bora para esse evento chato. Terceira corrida. Glória. Só estou me passando mal. Nunca só passar mal. Corrida de cross não é para mim, não. Mas é bonito, né? Que isso aqui, velho? Meu Deus. Olha, olha, olha. É, fica descontrolado demais o carro, nosso. Pelo amor de Deus. O Baja é apelão demais, viu? Essas corridas de cross aí devem só dar Baja, né? No online. Ah, pelo amor de Deus. Olha aí. Tem uma raiva quando isso acontece. Dá licença. Olha o cheque. Olha o cheque aí, menino. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Muka, faz quantos anos que seu garoto não vê um túnel sem saída? Que conversa é essa, cara? Evento concluído. Ganhamos o jipe aqui, gente. Show de bola. Ó, 44%. A gente já fez as corridas, né? Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Que é muito importante. Muita gente fala, Muka, eu fiz tudo, mas não fez isso aqui, né? Vamos fazer primeiro aqui o rivais mensais. Bora fazer aqui o rivais com o jipe. O carro é bonito, né? Não pode bater em nada, viu? É só dar uma voltinha mesmo de boa com o jipe. Não pode bater na parede, né? Você pode bater no poste. Não tem problema. Não tem problema. Esse rivais aqui tá diferente, porque eu acho que não tem chuva no rivais, não. O carro é louco, hein, velho? Ele é diferente. Show de bola. Só isso. Ó, já fizemos aqui 50% só de fazer aqueles rivais mensais lá e o restante. Fizemos 50%, ganhamos o GMC, gente. Vamos fazer a ranqueada? É, vamos fazer logo essa ranqueada aqui. É só procurar uma corrida de ranking aqui, ó. Entra aqui na aventura online. Aventura personalizada aqui, ó, na classificada. Só entrar aqui e esperar. Como esse modo aqui, né, pode cair qualquer carro, qualquer classe. Então, eu vou só completar. É tipo uma corrida online. Não precisa ganhar corrida. Fizemos a ranqueada, né? Corrida online. As corridas aqui. Beleza. Falta quantos por cento? Ixi, faltou menos de 20%. 15%, né? Vamos fazer o Forzaton. Esse aqui é adquirir piloto monstro de rali, né? Isso aqui a gente já fez. A gente já adquiriu um monstro de rali. O próximo aqui é o quê? Ganhe 20 habilidades de drift fazendo... Ah, tá. Eu tenho que ganhar 20 habilidades de drift com o nosso monstro do rali. Beleza, vamos lá. Nossa, Runiga, Runiga. Pelo amor de Deus. Pegar o S2 logo. Não, peraí. Será que no meio do mato dá pra fazer, não? Eu vou ficar tonto. Tem que ser drift com freio de mão. Zé. Olha lá, drift com freio de mão. Olha lá, drift com freio de mão. Drift com freio de mão legal. Drift com freio de mão. Freio de mão. Drift extremo com freio de mão. É, na grama é melhor. Olha lá, tá vendo? Muka. Tem que puxar o freio de mão. E não o chifre. Por isso que tava dando errado. É o chifre seu. Chifrudão. Bora, velho. Mas é difícil, hein? Não vai bater esse trem, não? Consegui. É só ficar rodando igual maluco pra lá e pra cá e apertando o freio de mão, gente. Esse aqui é o Runiga RS200 que deu no evento sazonal passado, não foi? Qual que é o próximo? 15 estrelas na área de velocidade. Essa área aqui é de boa, cara. E a média de velocidade dela é bem baixa. Vamos fazer aqui, ué. Tem que fazer esse aqui cinco vezes, né? Esse Runiga aqui é classe S2, mas tem S1 também. É ir fazendo aqui até aparecer a mensagem, né? Foi, foi. Próximo. Qual é? Vença três eventos da série de Corrida na Terra. Esse aqui é o mais fácil, né? Vamos fazer aquele esquema? Corrida na Terra. Vamos pegar um circuito aqui, né? Pra não ter erro. Oi, Francisco. Boa noite. Que... Gente... Até eu olhei aqui pela janela pra ver se eu tô maluco. Bora entrar aqui, ó. Naquele esquema. Solo. Entra aqui, eventos personalizados. É... Em alta. Cadê, mano? É esse aqui, ó. É esse aqui, monstros, tá? É monstro... É rally monstro, né? Eu sou maluco? O cara fala... Boa noite, eu sou maluco. Ah. Ah, isso aí. O Runic tem que pegar. Esse Runic aqui. Ó, tem que fazer isso aqui... Três... Três vezes, né? Bora. Beleza. Concluímos, gente, os três eventos, tá? Fizemos 80% do sazonal. Ah, dessa vez não bugou. Peguei o Divo, só o Divo mesmo. Show de bola, galera. Concluímos aqui. O primeiro evento sazonal da temporada. Do update 35, né? Deixa eu ver o que que temos pra gente voltar aqui no nosso querido backstage. Cadê aqui, ó? É, vamos ver o que que tem aqui no backstage. Nossa, cara. Dois carros top, mano. Eu vou esperar o pessoal comentar aí qual que é a melhor opção. Mas, cara, carro bom, tração traseira pra Colossus, né? Corrida de velocidade, tração traseira. Não é fácil de controlar. Eu tenho quase certeza que a galera vai voltar na 12C. Eu vou voltar na 12C porque, nossa, vai valorizar, hein? Eu fiz o vídeo falando os carros que compensa pegar daqui, tá? Depois dá uma olhada lá. Show de bola, mano. Concluímos, finalmente concluímos aqui o evento. Eniflé, um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.